Com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Se você quer brincar, e acha que o meu tempo está perdendo Se engano, meu bem, pode ser fiquente que hoje eu tô fervendo Eu tô fervendo Eu faço hits todos os dias em meu talento Eu faço hits todos os dias Me chama pra dentro Se tu quer ter meu drip, então me prende Então chama pra dentro Fiz essa cena, esforço, tu sabe que é puro talento Mano, dede, eu te telefonei, tu sabe que é só puro drip da roça Peguei sem médio, sou minado, joga nas costas Eu peguei essa visão, muito tempo, tava na bala Essa é minha Bahia Se você quer brincar E acha que o meu tempo está perdendo Se engano, meu bem, pode ser fiquente que hoje eu tô fervendo Se você quer brincar E acha que o meu tempo eu tô perdendo Se engano, se engano, meu bem Pode vir quente que hoje eu tô fervendo Dá-se e bota pra fuder Tá funcionando o mic, tá funcionando o mic Yeah, 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 yeah Tá tudo certo, tudo certo Echari, um, dois, três Eu não sei porquê, mas esse vídeo só me lembra a Toy Jay Deixa os caras de canto, baby Enquanto eu desço o meu tom Quero mais grana, baby Por isso que eu copo meu cano Mas isso é insano, baby Se eu boto, cê faz um um Vou lá do trap, baby Quero ver se cê dança um samba Eu vou lá do trap E até o teu nome não vai com dor Procurar uma vez que será Pra te derrubar